Sabe que quando nós pensamos em tudo que Jesus fez por nós, a gente muitas vezes pensa em salvação ou apenas perdão dos pecados, mas na verdade era redenção. Paulo fala em Colossenses 1 que era pela reconciliação de toda a criação que Jesus morreu. Então isso nos mostra que na verdade Ele está nos trazendo de volta ao jardim, Ele está nos trazendo de volta à essência de nosso ser. Porque Deus nos criou, Ele criou homem na imagem dEle e mulher na imagem dEle. Não para ministério, não para construir igreja, mas simplesmente para estar com Ele no jardim. E lógico, o pecado roubou disso de nós, mas Jesus restaurou a nossa intimidade com Deus. Ele restaurou o nosso lugar na presença dEle. Ele restaurou a nossa essência feita na imagem de Deus, carregando o coração dEle. Então nós agora moramos no jardim de volta como Adão e Eva moravam, caminhando com Deus, caminhando mão a mão com Ele. Só que hoje nós moramos num jardim que não é como Adão e não é perfeito, não é um paraíso. Mas o jardim de vida tem pessoas quebradas e tem muita beleza também. E nós andamos entre as flores e os feridos. E isso é o nosso propósito, andar com o nosso papai, caminhar com Ele, escutar o coração dEle. E isso é como nós vivemos num estilo de vida de intercessão. Quando nós nos posicionamos num estilo de vida como Jesus, porque Jesus foi o grande intercessor por nós. Ele o colocou em nosso lugar, aquele que nunca conheceu o pecado, virou o nosso pecado para que nós poderíamos ser a justiça de Deus. Então nós temos a mesma oportunidade de nos colocar na posição de filho e adorar a Deus como nosso estilo de vida e liderar outras pessoas ao colo dEle. E liderar outras pessoas ao amor dEle. E isso é como nós vivemos num estilo de vida de intercessão e de adoração. E Jesus fez isso possível porque Ele soprou o Seu Espírito dentro de nós. Então isso é a essência do nosso ser, de ser filho, que vai mostrando e revelando o Pai através da nossa vida. E atraindo pessoas de volta ao colo do Pai também.